E aí galera, firmeza, calmar o bigode trazendo mais um vídeo pra vocês do nosso PVZ Battle for Neighborville Hoje a gente vai dar uma olhada nisso aqui Sim, isso daí é uma planilha pública que a própria PopCap nos disponibilizou Pra que a gente acompanhe o desenvolvimento do jogo, resolução de problemas, futuros pets Como que tá andando, as prioridades que eles estão andando pros problemas do jogo Problema não, aquilo não é o Cebolinha Então a gente vai dar uma olhadinha no que eles colocaram por enquanto É uma coisa bem dinâmica que eles vão atualizando com o tempo, beleza? Então eu já peço pra você deixar o seu like aí mais uma vez pra fortalecer esses vídeos aqui Onde eu tento trazer vocês pra uma coisa mais atualizada do jogo Como é que tá esse desenvolvimento, as notícias, etc, beleza? Então conta com o seu like já no começo pra não esquecer lá no final Eu também faço isso, vou assistir um vídeo e acabo esquecendo Porque já não dei like durante o vídeo, eu tô gostando E aí eu esqueço no final e parto pra outro vídeo Então pra não esquecer, já deixa o like Então vamos lá Vocês estão vendo aqui Não sei se dá pra ver assim pra vocês O logozinho da Trello aqui em cima, no meio Trello é um aplicativozinho que você usa pra organizar tarefas da sua equipe E como vocês podem ver, também dá pra fazer uma coisa pública Pra mostrar pra cliente, pra o que for Como a gente é cliente do jogo, mais ou menos E aí eles estão disponibilizando pra ter uma comunicação mais transparente Com a galera da comunidade Eu já vi isso em outros jogos como o Astronir Um jogo que eu já trouxe aqui há muitos anos Eles também fizeram isso pra gente acompanhar o que eles estavam desenvolvendo Como é que estava o desenvolvimento Inclusive no final da planilha tinha lá a data de lançamento do jogo Então eles tinham que fazer tudo O que estava na planilha até chegar na data de lançamento Foi bem bacana E é uma coisa muito legal Como eu falei De transparência deles com a gente Que comprou ou gosta ou quer comprar o jogo Beleza? Então vamos lá Primeiras informações aqui pra vocês Só pra vocês saberem Essas coresinhas aqui Que tem aqui Amarelo, laranja, vermelho, etc Eles são os rótulos Que categorizam cada tipo de problema O que eles estão fazendo O amarelinho está sob investigação O vermelho é coisas que precisam de mais ajuda da comunidade Pra eles saberem do que se trata e tal O azul escuro é um patch pro servidor O azul claro é um requerimento da comunidade O verde é um futuro patch que eles vão implementar E o rosa são patch que já foram implementados Problemas resolvidos Tem mais outra coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês Que é isso Deixa eu ver se eu aumento aqui Pra vocês enxergarem Que é aqui Discord.gg.pvz Como eu trouxe vídeos falando sobre essa versão de fundador Que a gente está jogando Lá dizia que uma das coisas que você poderia ter como benefício De comprar o pacote de fundador Era acessar esse Discord deles Mas cara Eu acessei sem provar que eu tenho o jogo Então eu acho que é um Discord que está totalmente público Não só pra quem comprou o jogo Então se você quiser dar uma testada aí Acessar É só acessar discord.gg.pvz Tem o aplicativo do Discord também Tá? Pra celular Aqui em cima a gente tem várias abas Com as categorias de problemas que eles estão resolvendo Então o Quality of Life Que é qualidade de vida Bugs em geral Tunning Que é ajustes Upcoming Patch No começo de outubro A gente vai falar sobre esse cara aí Que é muito legal E links ali do lado direito Vou mostrar pra vocês aqui todos esses itens Os principais Vou falar mais um pouco Mais detalhadamente Mas vamos começar aqui então Pelo qualidade de vida Ó Problemas com o mouse Com o mouse no PC Eles estão investigando O que é da sensibilidade Tá com um probleminha Então você que tá jogando no PC Pode dizer aí nos comentários Outra coisa aqui E tá exemplificando aqui Que a gente não tem A opção de Desligar Ou ligar o anti-aliasing O que é bizarro Um jogo não ter isso, né? Então eles vão implementar Esse tipo de coisa Tem que ter vários detalhes gráficos Pra você desligar Ou não, né? Inclusive eu defendo isso Pra consoles também, né? Isso aqui é muito legal Pra quem faz streaming Faz live stream Que é um Stream Streaming mode Que aí por exemplo Você tá jogando Fazendo stream Você deixa o seu nome Oculto pra quem tá Dentro da sala Pra não saber Que é você Que tá ali naquela sala E ficar te perseguindo Ou fazer alguma coisa Assim desse tipo O placar Não tá sendo A gente não consegue Abrir o placar Quando a gente é derrubado A gente tem que esperar A gente renascer Pra abrir o placar Pra ver como tá Eles vão colocar isso Pra gente abrir o placar Poder ver o placar Enquanto a gente tá Derrubado Esperando ser revivido Jogar em tela dividida Com uma conta Convidada Não precisar Ter uma conta Da EA Pra entrar em tela dividida E uma coisa bem legal Que eu gostei Que esse último aqui Que seria O modo selfie A gente poder Posicionar a câmera Na frente do nosso personagem Pra gente tirar Uma foto Uma screenshot Do nosso personagem Muito legal também Então vocês viram Qualidade de vida São pequenas coisas Que não são essenciais Pro jogo Mas que melhoram Essenciais Não são essenciais Entre aspas Porque a gente viu aqui No coisa do mouse E coisa dos gráficos Eu acho que são essenciais Sim Bugs em gerais PC stuttering Stuttering Até onde eu sei É um problema Que tem a ver com Umas quebras Da imagem Na tela No visual Então não sei se está rolando Esse problema No PC Também performance No PC Eu gostaria De ter visto aqui Performance no PC E consoles Por exemplo Xbox One E o PS4 Padrão Suporte ao DirectX 12 No PC Também no PC Tela preta Na operação Em jardins E cemitérios Deve ser E lá no esgoto Também Bom Agora a gente começa a ver As coisas mais interessantes Que tem a ver com o jogo Tá Esse turning aqui São ajustes No dominação territorial Eles vão fazer um turning No payload Objective O payload É aquele carrinho Que a gente empurra Tá E aqui está falando Que quando os atacantes O time de ataque Não estão empurrando O carrinho Ele tem que voltar Um pouco para trás Ou pelo menos Quando a defesa Encosta nele Ele tem que voltar Um pouco para trás Quando acontece isso Até aparece Lá no placarzinho A setinha Indicando que o carrinho Está voltando para trás Mas efetivamente O carrinho Fica meio parado Acho que ele não volta mesmo Eu tinha percebido isso Então eles vão Corrigir isso daí Outra coisa Spawn Pointing Muito problema com isso Está falando aqui Que as distâncias Que a gente renasce São muito longe Dos objetivos E é verdade Eu também percebi Uma coisa Que com o progresso Do mapa O spawn não é ajustado Eu tomo como Por exemplo O Overwatch Um Overwatch Um Overwatch Por exemplo Um mapa Que tem duas bases A primeira base O ataque Nasce perto Do objetivo E a defesa Nasce longe Ou seja A defesa tem que tomar Muito cuidado Para não morrer Senão ela vai perder O ponto Quando um time de ataque Limpa o time de defesa Limpa o time de defesa Mata todo mundo Não tem outra O time de ataque Vai dominar O objetivo Porque não dá tempo Da defesa Chegar até o primeiro Ponto Aí beleza Como capturou O primeiro ponto Vai para o segundo Aí ao contrário O time de ataque Nasce longe E o de defesa Está ali pertinho Então eu acho Que tem que ter um ajuste Nesse sentido Também Quando os primeiros Objetivos Têm que favorecer O ataque A distância Do spawn E o último Objetivo Tem que favorecer A defesa Eu acho Que é uma ideia Melhor Do que está Implementada Como está Ajustado Atualmente O objetivo Fica longe Para os dois Times Inclusive Aí eu não sei Se eles Fizerem Se eles fizerem Algo Que deixe Os dois Times Um pouco Mais perto Um pouco Mais perto E iguais Já ajuda Mas tem que ser Um pouco mais perto Como eles estão Colocando nesse Problema aqui Está muito longe Muito, muito, muito longe Outro ajuste No dominação Territorial O Overtime Timer Que é A prorrogação Essa prorrogação É como se fosse Um pavio Que vai encurtando Até chegar Tipo como se fosse A última chance Para o time de ataque Entrar na base E capturar Enquanto está Encurtando esse tempo Quando O ataque Entra Ele some E enche de novo Ele fica lá Tentando capturar Fica no Modo de Contestação Até esse time De ataque Tentar limpar E ficar Capturando Tem que limpar O time de defesa Mas O problema Que eles estão Falando aqui É que Esse tempo Que o pavio Vai até o final Da última chance O pavio Da prorrogação Ele está Muito lento Então está dando Muito tempo Para o time Entrar na área E resetar O tempo De prorrogação Então ele está falando Que tem muita chance Do ataque Pegar Overtime Mas Eu acho Que o problema Maior Disso tudo Não é Esse tempo O problema Maior É que são Doze jogadores Contra doze É muita gente Então tem muito Jogador Que vai pisar Lá no ponto E vai resetar O tempo Então é muito fácil Resetar o tempo É só Você pular No ponto Se você contestar O ponto Você reseta A prorrogação Eu acho Que não sei Se está muito Bom isso De doze Contra doze No dominação Territorial Para mim Tinha que Sei lá Oito Contra oito No máximo No máximo Olha só Quem apareceu Aqui Carnívora O som Da enterrada Não está Audível Quer dizer Mais ou menos Quando a carnívora Está enterrada Ela vem atrás De você Meu Faz maior barulhão De terremoto É bem da hora Está bem melhor No que no GW2 GW1 Porém Ela está muito rápida Então Você está ouvindo Ela enterrada Provavelmente Você já era Ela é muito rápida Quando ela está enterrada O problema Que eles estão Detectando aqui É O som De assinatura Mais ou menos Que eles estão Falando Que eu acho Que deve ser O som Que Quando a carnívora Ativa A enterrada Que ela Pula Para dentro da terra Normalmente É um Alguma coisa assim E no PVZ BFN Não está fazendo Esse barulho Eu não ouço Esse barulho Pelo menos E aí Fica difícil De você Detectar Que uma carnívora Se enterrou É uma habilidade Muito forte A carnívora Apesar de não Estar com aquela Gosma Que paralisa Ou Engolindo De perto Assim Só enterrado Mesmo Que ela engole Apesar disso Ela está muito forte Ela ainda Continua Um personagem Bem forte Para sair Correndo Para cima Do inimigo E dar Mordida Porrada Mesmo Também Mais justo De jogar Mas Está um Probleminha Com essa Enterrada Essa enterrada Está muito Forte Eu acho Que está faltando Também Habilidade Para os Zumbis Escaparem Da carnívora Está com Um problema O próprio Engenheiro Ainda tem que Testar algumas Coisas Com aquela Buzina Dele Lá Está meio Estranho Está meio Estranho Aqui Um ajuste Muito Legal Que ele está Que está Sob Investigação Também Que é Conseguir Dar Hit Nos inimigos Com sua Arma Primária Está bem Complicado Como eu falei O desempenho Do jogo Não está Muito bem Os servidores Não estão Muito bem Mas O próprio Jogo Está com Uma mecânica Um pouco Complicada De velocidade De projétil Quando você Atira Você tem Que atirar Bem na frente Do personagem Porque o seu Tiro vai Tão lento Tipo de um Soldado Vai tão lento Que você tem Que atirar Na frente Você tem Que atirar Na frente Para o inimigo Vim bater No seu projétil Então tem Alguns detalhes Que eles precisam Ajustar Para que A gente Consiga mirar Um pouco Em cima Do inimigo Para que O tiro Acerte Está muito Está comum De ver As pessoas Errando Muito Tiro Muito Muito Tiro Não está Muito Legal A sensação De gunfight Um dos motivos Do Tolkien Ser forte Não é nem Porque ele Dá 13 De dano Que ele Fica invisível Que ele É rápido Não é nem Isso É porque O tiro Dele Tem um Hitbox Muito Grande Então É difícil De você Errar Um tiro Com o Tolkien O Tolkien Tipo Ele Faz um Karate Kid Assim Como se fosse Um golpe De espada Então Vai um Slash Para cima Do cara Não vai Um tiro Não vai Um arrozinho Para cima Dos zumbis Vai tipo Uma tira Assim Completa Então É muito Fácil De acertar Eu já Fiz Testes Colocando A mira Fora Do inimigo E atirando Com o Tolkien E o tiro Acerta Porque Ele não é Um pontinho Ele é Como se fosse Uma linha Que ele joga Então É fácil De acertar Os inimigos Com o Tolkien Talvez Seja Esse Um dos motivos Que o Tolkien Tem que ser Nerfado É Do fato Do tiro Dele ser Muito fácil De acertar E é por isso Que ele está Se sobressaindo Um pouco E uma outra Coisa Que eles Estão Fazendo Um turning É o input lag Dos comandos Você faz Um comando E algumas habilidades Ou respostas De outras coisas Demoram Para responder Ele está falando Aqui Que é Uma alta Latência Da rede Então deve ser Coisa de servidor Coisa de tick rate Se você quiser pesquisar O que é tick rate Você pesquisa Pode ser Alguma coisa Desse tipo E o mais Da hora Daqui É sobre O patch Que eles vão Colocar agora No começo De outubro Então no começo De outubro A gente vai ter O primeiro Patch De ajustes Na minha opinião Aqui Já é um problema Isso Eu espero Que eles Melhorem A frequência De patch Dentro do jogo Porque Vai fazer Um mês Que o jogo Quando eles lançarem Esse patch Vai ser Um mês E eu espero Que os patch Não demorem Sempre Um mês Um mês É o suficiente Para as pessoas Ficarem Poxa Não vai ajustar Logo Esse jogo Tem ajustes Que são Vai Tem que fazer Rápido Sabe Então Eu espero Que eles Aumentem A frequência Dos ajustes Eu espero Mas vamos lá Eles vão Balancear O baú De batalha Muita gente Está reclamando Que está Muito difícil As dificuldades Doidonas Do baú De batalha Então Eles vão Ajustar Isso Daí Uma coisa Que eu Não concordo Que eles Vão Fazer Que é Colocar Um contorno Vermelho No inimigo Estão Falando Aqui Que tem Pessoas Com dificuldade De identificar Um inimigo Eu não Entendi Muito bem Não Não sei Se está Sendo algum Preconceito Meu Não sei Mas Se você está De planta Você está Vendo um Zumbi Como é Que você É Você não Sabe Qual é Se o Inimigo Eu não Sei Se o Inimigo Está Se confundindo Com o Cenário Aí Pode ser Isso Que aí Às vezes O cara Mesmo Com as opções De daltonismo Etc Tem lá Talvez Seja difícil De ver Mas Vermelho Não é Uma coisa Que normalmente Daltônicos Consegue Distinguir Muito bem Então Eu não Sei Não sei Se tem A ver Com isso Eu acho Que não Tem a ver Com Dificuldade De visão Uma das Medalhas Do bosque Esquisitão O pessoal Está com Dificuldade De conseguir A pessoa Acho Que faz Atividade Para conseguir E não Recebe A medalha Eles Vão Ajustar Isso Daí Uma Coisa Bem Bacana Que O modo PVP Vai Começar A dar Mais Moedas Eles Vão Ajustar O pessoal Reclamou Que está Muito Baixo O ganho De moedas E Realmente Está Muito Baixo Então Eles Vão Melhorar O ganho De moedas Durante As Eu Estou Estou Dificuldade De Com A mira Deles Porque Eu Coloco Até A mira Alta Só Que Quando Você Puxa A mira De Escope De Um Pirata Ou Do Cacto Fica Muito Lento Eu quero Uma Mira Mais Rápida Por exemplo No Parque Eufórico Está Rolando Alguns Problemas Do Servidor Crachá Eles Vão Arrumar Dominação Territorial Eu Acho Que Esse Goopy Goody Rocket Está Estranho Aqui Porque Está Rocket Mas Destruir Aquela Broca E É Um Negocinho Que Fica Dando Volta Assim E A Janela Para Você Dar Dano É Muito Curta Está Difícil Das Plantas Ganharem Eu Nunca Vi As Plantas Ganharem Nesse Mapa Então Eles Vão Diminuir A Vida Um Pouco Do Objetivo Final Então Fica Mais Fácil Das Plantas Derrotarem Os Zumbis E O Que Deixei Por Com Calma E Com Detalhe Todos Esses Tolkien Habilidade Kung Fungo Pelo Que Eu Entendi Aqui Eles Vão Adicionar Um Áudio E Um Efeito Visual Para Acentuar A Ativação Da Habilidade Então Você Está De Zumbi Você Vai Perceber Que O Tolkien Ativou Aquele Giro Doido Dele Que Está Destruindo Todo Mundo Muito Mais Fácil Porque Dá Para Você Ver Que Ele Está Começando A Habilidade E Você Escapar Mas Muitas Vezes Você Está Numa Batalha E Quando Você Vai Ver Ele Já Está Na Fumaça Te Dando Dano Ali Então Eles Vão Adicionar Um Som E Visual No Começo Da Habilidade Aí Você Vai Perceber Mais Fácil Quando Ele Vai Começar A Habilidade Então Você Já Corre Muito Mais Fácil Enigmarcano Da Nessa Habilidade Do Enigmarcano Quando Você Ativa Esse Enigmarcano Ela Ainda Faz Um Depois Entra E Aí Ela Fica Invulnerável Então Para Dar Mais Chance Da Rosa Escapar Já Que Ela É Um Personagem Que Não Dá Muito Dano Ela Não Está Focada Em Fazer Derrubadas Então Está Focada Mais Em Ajudar Ofensivamente Com Suporte Ofensivo Ou Defensivo Até Com Velocidade Aliados Com O Enigmarcano Da Velocidade Agora Para Galera Então Ele Vai Fazer Com Que A Rosa Consiga Se Proteger Muito Melhor Fazendo Ela Entrar Nessa Abilidade Mais Rápido Milion O Shookshot Shookshot É O Grão Rojão Até O Eu Sei O Shookshot É O Grão Rojão Tem Um Delay Gol Do GW2 Que Você Ativa Ele Depois Puf Puf Lança As Duas Lança Os Dois Shookshot Então Pelo Jeito Vai Ser Removido Delay Na Hora Que Você Ativar Já Vai Sair Na Hora O Que Vai Aumentar A Ofensividade Desse Personagem Eu Não Sei Se Eles Falaram Que Vão Melhorar O Milion E O Soldado Só Que No Soldado Não Tá Nessa Lista Aqui Que É Uma Lista Só De Habilidades Então Eu Não Sei Eles Acho Que Eles Vão Mexer No Dano Do Soldado E Do Milion Mas Não Falaram Nada Ainda Tá Eles Já Falaram Que Vão Fazer Melhorias No Milion No Soldado E Vão Nerfar A Tolkien Então Mas Eles Não Decidiram O que É Então Por Isso Que Não Tá Aqui Nada Falando Do Que É Tá Mas Isso Aqui Já É Um Buff Legal Para Milion Dispar Ervilha Vai Remover O Delay O Atraso Que Tem Quando Você Tá Saindo Da Ervilhadora Então Quando Você Tá Na Ervilhadora Atirando Você Vai Sair Porque Tá Vindo Um Rocket Na Sua Cara Então Vai Ficar Mais Rápido Pra Você Sair Boca De Dragão Aquela Habilidade Do Fogo Azul Que Persegue E Dá 75 De Dano Vai Aumentar A Vai Ficar Mais Forte Citrinador O EMP O EMPitch Que É Aquele Pêssego PCM Que Dá O Stan Nos Inimigos Que Dá Da Hora Tem Um Stan Gigantão Mas Ele Não Dá Dano Que Nem Dá No GW2 A Trajetória E A Velocidade Desse Pêssego Que Ele Lança Vai Ser Aumentada Realmente Quando Você Ativa Ela Tá Bem Lenta Vai Devagarzinho Depois Patinadora Elétrica É Assim O Nome Dela Completo Patinadora Elétrica Não Lembro Agora De Cabeça Tente Acostumar Com Os Nomes O Som De Detonação Vai Ser Melhorado Para Melhor Feedback Não Ficou Claro Que Detonação É Acho Que Detonação Do Furacão Que O Furacão Você Lança Aquele Tufão E Você Detona A Eletricidade Dele Não Sei Dizer Acho Que Podem Identificar Melhor Que Vai Detonar Não Entendi Muito Bem O que Vai Ser Melhorado Aqui Cientista Vão Melhorar As Animações Da Arma Para Ativação Do Modo De Cura Ele Dá Um Tapinha Na Arma De Cura De Outro Tapinha Ela Vira Arma De Tiro Normal Sinceramente Eu Jogando Com Cientista Não Senti Nenhum Problema De Atraso De Animação Ou Coisa Que O Valha Mas É Isso Aqui Essas São As Principais Mudanças Aqui Dos Personagens Que Vão Vir No Patch De Outubro Agora Então Tá Aí Tem Aqui Tudo Que Eu Li Para Vocês Do Patch Que Vai Vir Recapitulando Baú De Batalha Contorno Nos Inimigos As Habilidades Vão Ficar Um Poco Mais Responsivas Como Eu Mostrei Agora Uma Medalha Do Bosque Esquisitão O Ganho De Moedas Do PVP A Saúde Daquela Broca Daquele Mapa Do Guppy Gully Vai Diminuir Para As Plantas Ganharem Configurações Da Mira Do Cacto E Do Pirata E Um Problema De Crashing Lá No Parque Eufórico Então Esse É O Patch Que Tá Aqui Para Outubro Mas Como Falei Eles Podem Adicionar Mais Coisas Até Lá O Problemas Do Payload Aqui Eles Estão Investigando Se Eles Conseguirem Resolver A Tempo Eles Jogam Pro Patch De Outubro Entendeu Eles Pegam Aqui E Arrastam Pra Cá Então É Mais Ou Menos Assim Que Funciona Este Trello Do PVZ Que A Pop Cap Nos Disponibilizou Então É Isso Galera Esse Foi O Vídeo Mostrando O Primeiro Vídeo De Patch De De Atualizações Que O Jogo Vai Receber Quando Sempre Tiver Coisas Assim Desse Tipo Eu Trago Pra Vocês Beleza Então É Isso Galera Muito Obrigado A Você Que Assistiu Esse Vídeo Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Do Bigode E Até O Próximo Fui É